Eu vou voltar na pergunta que você fez, que você considera a pergunta fundamental. Fernando Henrique Cardoso governou esse país oito anos. Ele não está presente hoje nem num panfleto de deputado estadual. Não aparece no programa do meu adversário e ele não está aqui para defender os oito anos. Também não está aqui para defender os doze anos do governo do PSDB. As razões da ausência é exatamente a dificuldade que eles têm de explicar para o povo o desastre que foi o período do Fernando Henrique Cardoso e os doze anos do PSDB, especialmente em segurança e educação no Estado de São Paulo e na saúde. Eu perguntaria a sua visão sobre a saúde de São Paulo, sobre a educação de São Paulo. Olha, ô Aloysio, eu tenho aqui na minha mão um negócio tal na fisco aí, que mostra o seguinte. Em 2001 e 2002, o Fernando Henrique Cardoso pagou de dívida 45%. Em 2004 e 2005, o Lula pagou 43%. Em educação, o Fernando gastou 3% do orçamento. O Lula gastou 2,7%. Em saúde, o Fernando gastou 6%, o Lula gastou 6%. Em habitação, o Fernando gastou 0,05%. O Lula, putz, o Lula gastou 1%. E o meio ambiente, o Fernando gastou 4% e o Lula gastou 2%. O Aloysio, qual é a diferença tão grande? Qual é a diferença? Eu não sei por que você fica tão... Aí, mudamos totalmente. Mas mudou no quê? Se o gasto em São Paulo, do governo federal, é exatamente este. dados da UNAFISCO, auditores da Fazenda Federal. Auditores da Fazenda Nacional. De modo que eu nem uso o meu tempo inteiro aqui. Você responde. Candidato Luiz Mercadão, o senhor tem um minuto para a réplica. Não, um minuto para a réplica. Olha, primeiro, nesses oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso, eles quebraram o país, levaram para a FMI, endividaram internamente o país, privatizaram 76% do patrimônio público e conduziram o país para uma crise econômica e social sem precedentes. Nós tiramos o país da FMI, reduzimos a dívida externa. A vida do povo nunca teve tão barata como está agora. A inflação está abaixo de 4%. Nós criamos em São Paulo, só em programas sociais, investimos 2 bilhões e 400 milhões de reais esse ano. 2 bilhões e 400 milhões de reais. 1 milhão e 100 mil famílias têm direito ao Bolsa Família. O salário mínimo é o melhor poder de compra dos últimos 30 anos aqui na nossa capital. Criamos 388 mil novas casas populares, o governo federal em São Paulo. Abrimos 72 mil vagas no ensino público gratuito, que os 3 milhões de jovens que fizeram o concurso do Enem hoje estão disputando e que não tinham chance de estudar de graça e tem. Criamos 5 novas faculdades federais e uma universidade federal gratuita. Abrimos 6 escolas de ensino profissionalizante. Isso tudo o Lula fez sozinho, porque o governo do PSDB não foi capaz de... O candidato Aluísio Mercadante, muito obrigado. O candidato Plínio de Arruda Sampaio, o senhor tem um minuto para a sua tréplica. Esse sistema é assim. Fez 5 universidades. Quantas precisavam? Não sei. Fez 375 mil casas. Quantas precisavam? 1 milhão e 400. Quer dizer, o que precisa ver é o seguinte, Aluísio. Precisa comparar um com o outro. Está aqui, olha. Está aqui. O nafisco. Depois, se quiser, é aqui pequenininho. Mas está aqui. Gastaram exatamente o mesmo. Eu só achei curioso que você agora não falou no risco Brasil. O Lula baixou o risco Brasil. Outro dia você usou ele forte. Hoje você tomou cuidado. Por quê? Porque o risco Brasil não é o risco do brasileiro. É o risco do investidor no Brasil. É o risco do Soros. É o risco dos fundos de pensão dos Estados Unidos. O risco do brasileiro é outro. É que o Soros tire o dinheiro daqui e aí a Bolsa Família vai para o brejo. Porque esta economia é profundamente vulnerável.